Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo na área novamente, trazendo mais um capítulo pessoal. Pessoal, dessa vez eu queria mostrar um negócio pra vocês. Deixa eu ver se tá aqui, bônus de galeria. Não, é aqui mesmo. Obrigado, combate, web autodestino. Não, não é esse aqui. Pra onde que era. Eu acho que é aqui, pessoal. A gente vai desbloqueando alguns uniformes e eu esqueci de falar, de mostrar, né? Tem uns uniformes bem legal. Ainda não desbloqueei todos, mas já tem alguns, dá pra dar uma olhada. Aqui, ó. Esse é o Knorr, né? Que é o de 1935, Peter Parker. Esse aqui é o de 1600, cara. Não, esse aqui não. Esse aqui é o Knorr original concept, né? Tem um que eu acho que é... Esse aqui, ó. Esse aqui é bem Nicolas Fury. Esse aqui é um... Peter Pacquiao. Bem antigo esse aqui, cara. Acho que de 1600 alguma coisa. Ah, 1602, cara. Tem esse aqui, que é o Spider-Man Cosmic. Tem o Blacks, o uniforme negro. E tem esse aqui, que ele é como se fosse o uniforme negro, só que o Sibione, né? Só que com o clássico original, né? Tem esse aqui, outro Spider-Man Cosmic, só que é o de 2099. O 2099 normal. E o Flapside. E também o Spider-Man, outro Spider-Man Cosmic. O Spider-Man clássico. Esse aqui, quando ele usa a máscara, né? Pra entrar no Quarteto Fantástico. Esse aqui é da Guerra Secreta. Uma versão doida. E o Cosmic Spider-Man. Tem uns uniformes bem legais, cara. Figurino. Ultimate Spider. Ó, que legal. Ah, tá trancado. Tem alguns a mais pra gente que pode ver. Esse aqui é o clássico, né? Tem alguns que não tá acessível. Esse é o Spider-Man clássico, né? O Nord Classic. Também tem alguns que não dá pra olhar ainda. E esse aqui é o nosso Spider-Man, de 2099. O estilo dele é bem agressivo, né? Acho que só vai ter... Só ele pra acessar mesmo. E aí, vamos lá pro game, pessoal. Você que é inscrito aí, muito obrigado, galera. Pela inscrição aí, valeu mesmo. Tamo junto. E você que não é inscrito, venha conhecer nosso canal. Se inscreva aí, venha participar da família, beleza? Tamo junto. E eu vou jogar com esse uniforme aqui, diferentão. Dar uma mudada. Mas é o Aranha 99, 2099. Esse aqui. A movimentação e os golpes vai ser tudo a mesma coisa. Não vai mudar nada. Então, Scorpion vai trazer seu fragmento para alguém aqui, em um dos grandes labos de segurança. Segundo, meu identidade segredo está funcionando aqui. Eu conheço esses sistemas de segurança melhor do que qualquer um. Excepto, talvez, quem está coletando esses fragmentos. Preliminário testes confirmam o que eu percebi desde o começo. Que esse artefato é um energia de quase imensurável poder. Obviamente, isso se chama proactiva medidas. Para evitar que ele se caçam de... Rivales! Vamos, cara! Então, nós finalmente conhecemos. Eu sou Serena Patel, Head of Alchemax's Shadow Division. Nunca ouviu. Sim, por isso é chamado Shadow Division. Ah, touche. E aí, então, qual o plano do mestre, Patel? Os tipos de sabedores sempre tem um? Hmm, eu poderia te matar. Ou eu poderia explicar tudo e depois te matar. Eu acho que eu vou te matar. Sabe, não é? Computer, esse laboratório foi comprometido. A sequência de self-destruct. 10 segundos. Ah, pera, já está aí. 10 segundos? Isso é quase o suficiente para chegar com uma equipe de explosão relacionada com uma explosão relacionada. Oh, isso deve realmente te arruinar. So long, Spider-Man. É sido um abraço. Ah, ela está boa. Cara, Spider-Man é muito doido. Ué, eu não entendi essa. Espera aí, pera aí. Opa, opa, opa. Tá, claro, cura, velho. Você não pode escapar. Você não pode escapar. Ah, choque. Eu melhoro a minha caixa de novo. O vento, me engana. Ah, eu acho que vai funcionar. Não deu tudo certo assim não, meu filho. Está todo eslascado aí. E aí, eu acho que vai funcionar. Bem-vindo para a divisão de shadow, Spider-Man. As armas de amanhã desenvolvidas desenvolvidas hoje. E no coração do todo, meu mestre. Impressivo, não é? Eh. O que você quer dizer, meh? Eu já vi uma dessas antes. Não, você não tem. Eu tenho, eu totalmente tenho. É um reáctor de condensado, o único que existe. É isso que é? Oh. Eh. Talvez isso te impressione. O poder de um milionário de reação térmológica no meu comando. Agora o mundo é meu. Tá, só o que eu vou fazer agora. O que eu faço agora? Oh, oh, oh. Esses pais de mim todos são um vacilão? Ow. Just, ow. Ok, esses cabelos tem que ir em algum lugar. O primeiro passo é descobrir onde. Ah, já entendi. Vou ter que desligar esses cabelos, pelo jeito. Muito. O que é isso? Que doide esse cara Tá, deu o 3 O KK está de pé ainda O que tem que fazer aqui, mano? Tá, o que é que agora é o venda? O que é isso? Esse cara é chato O que é isso mesmo? O que é isso? 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 Olha... O toque do animal Tá de pé ainda, meu amigo Que louco, velho O que é isso? 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 Faltam 3 Bem... A coisa vai ficar complicada depois Ah! Não vai ser tão simples assim não Get up, stand up Caraca Tá, como eu destruo vocês? Ok 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 Só isso É mais fácil derrubar eles É mais fácil derrubar eles, tirando a arma do que deu socorro Por que você não fez isso desde o começo, meu amigo? Qual é a dificuldade? Caraca, o que é isso? Ah, é a mulher É Braço gigante Oh, eu tô preso Tá fãs Não, aqui garoto, aqui Não precisa me acertar não Caraca, é dois golpes só Ela gosta de mim, eu posso dizer Ixi Ixi Caraca O melhor bater do que tentar desviar É, até que não é difícil não, é fácil eles Ok, dá pra destruir isso aqui, cara Não dá pra destruir Você parece ser bichão hein Será que eu vou te enfrentar em algum lugar? Não dá pra destruir E aí E aí Pegamos um, mais um, além Eu acho que aqui deve ser só isso mesmo Ele diz que a Alchemax copiou o logo dos Vingadores, né? E aí E aí E aí E aí Ah, não Ah, que desviada linda, hein? Ah, que desviada linda Ah, que desviada linda E aí E aí E aí E aí Tem que ser na mucosa Toma Me ajuda aí, garota Obrigado por desativar o campo de força, garotinha Vamos lá Vamos lá E aí 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 Tchau, tchau. 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 Nem esperei a bicha falar, cortei mesmo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza. Esse aqui é diferente, hein? É legal, é a mesma coisa. Ah, preto. É legal. Tá? É legal. É legal. É legal. É legal. Mesma sala, mesma coisa. É legal. Que bicho. Toma. 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 Ah, não. Como assim? Toma. com a base fighter caraca Ah, de novo, essa vez é 2, é 3 Ah, de novo, essa vez é 2, é 2, é 3 Oh, meu, você é chato, hein? Oh, meu, você não está tendo a blast? Você está fazendo uma briga, cara! Você não pode, eu disse, para você! Sai fora, cara! Ah, de novo, mano! Ah, os alentos! Ai, ai Caraca, tu vai desse jeito, mano Ai, ai, ai 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 Ai... 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 ai rapaz o spy ta precisando de uma upgrade ta demorando muito para derrubar os caras deixa eu ver se ele pode eu vou pegar esse aqui mais tarde quando jogar coelho esse aqui deixar um pouco mais forte ok mais saúde conectivision deixa eu ver algum golpe golpe também é bom passa o golpe da chile hum legal esse aqui ou eu pego um ou eu pego o outro qual que eu pego acho que eu pego esse aqui o outro não vai dar para pegar não 16 mil é não da para pegar agora né ta melhor ele ta mais forte hein ta melhor ele ta mais forte hein não é ah ah ta muito bem o spy essa é ae é só pegar esse aqui e ae ainda mais que é do amarelinho do grauinho vale mais pontos Vamos. Eu já achei minha filha, você é a última Não estou inventando bola não Gostei hein, eu vou dar essa bola Super rápido Ah, não é isso? Ah, não é isso? Não é nada! Oh boy! Você caiu! Toma na japa! Mole! Ah é? Mole! Gostei dessa tática! Fica! Mais um! Só mais um! Oh! Oh! Certo! 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 Vamos lá. 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 Out of your league! Tá cheetah! Não, 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 não. Ah, é vocês. Você vai cair também, garodão. Ah, é isso. Ah, é isso. Ah, é isso. Ah, é isso. Ah, e agora? Ah, é isso. 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 A malha, Spira. Eu não posso deixar você fazer isso. Tente fazer uma luta! Eu não vou deixar você me derrubar! Não, não! Ah, não! Vai, 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 vai! Ae! Opa! Eu não posso fazer isso! Caraca, ela tira muito sem! Ae! 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 Não entendi, cara! Tá no boco! Tá no boco! Tá no boco! Como você sobreviveu tão longa é além de mim. Você é um especialista impressionante. Você faz um objetivo tão bom. Eu não posso deixar você fazer isso. Você pode desativar a energia. Você está consumindo um grande grande de energia para chegar a você. Você encontra uma maneira de usar isso para sua vantagem. Você não tem que tentar isso. Você não tem que tentar isso. E... 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 é isso o melhor que você pode fazer? oh shit, eu não entendi o que você quer dizer assim? as suas habilidades de combate são efetivas em uma rudimentação eu poderia se acostumar com isso é hora de te machucar agora, eu acho não é? o todo o hook está perdido? você deve encontrar uma forma para ela sair você deve encontrar uma forma para ela sair eu não posso deixar você fazer isso não me importo meu laser eu não me importo porque parece doido você tem alguma coisa disso? eu acho que é hora de acabar essa charade ah ah é verdade você pode fazer melhor que isso eu vou te matar! ela está consumindo um grande grande energia para entrar a você encontrar um jeito de usar isso para sua vantagem O que? Agora do certo? Ah! Vamos ver se dá uns trecos doidos Não acho que eu tenho que esperar ela liberar aquela explosão de energia Vamos ver Vamos ver Se não é certo Caraca, mano Se eu não mudar a estratégia, tá bom Ah, mais uma, acho que a gente vence, hein Ah, não Ah, vai mudar a estratégia Putz, gringo Eu acho que eu meio que entendi o que fazer Ah, isso mesmo Beleza Era só questão de jeito, pessoal Cara, eu sei que eu não tirei ovo nunca Quarenta e oito minutos É Tava pra ter feito mais rápido Mas beleza, pessoal Passamos mais um capítulo Destruímos Destruçamos Derrotamos a Doutora Octavius Doutora, na verdade, né Doutora Oc Bem, pessoal, a gente se encontra no próximo capítulo Um grande abraço Fiquem com Deus Até mais Fui!